Olá pessoal, aqui é Márcio Moral mais uma vez e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a bateria Drummica. Para quem não sabe, a bateria Drummica é um instrumento virtual fabricado pela Neuma e a Sunrise, que é uma das maiores fabricantes de microfone do mundo inteiro. Essa bateria é um instrumento virtual para contact e o mais legal que é um instrumento gratuito, é um instrumento de licença livre que a Neuma e a Sunrise fizeram de presente para nós. Essa bateria foi captada por microfones de excelentíssima qualidade, microfones caríssimos que custam em torno de 5 mil a 10 mil dólares, feitos pela Neuma e pela Sunrise. Microfones que hoje, para a nossa realidade de home studio, ficaria inviável a gravação de bateria, uma captação dessa. E hoje você tem a sua disposição gratuitamente. Gente, essa bateria tem uma sonoridade incrível de bateria acústica, você tem a opção de mudar os microfones da captação. É como se você estivesse realmente mixando uma bateria real, uma captação feita com muita qualidade mesmo. Tanto que recentemente eu produzi um CD inteiro com essa bateria, tanto que eu vou deixar um link do palco MP3 aí no YouTube, para você ouvir e conferir as músicas que eu produzi com essa bateria, tá certo? Pensando nisso, eu desenvolvi um curso para você tirar o melhor proveito dessa bateria no seu software multipista. Em particular, no Reaper, que é o software que eu utilizo. Lembrando que eu não estou vendendo a bateria. A bateria é gratuita, de licença livre. Deixei o link aí para você acessar e baixar. O download da bateria são em torno de 4,7 gigabytes. Agora, se você adquirir a videoaula, eu envio o instalador para você, para a versão Windows, para você instalar, mostrando passo a passo a instalação e também o registro que é necessário após a instalação. Você precisa se registrar para você pegar o serial tudo certinho e registrar a sua bateria. Se você é usuário do Mac, eu passo o link para você baixar a versão para Mac e ensino você a utilizar o acelerador de download para você baixar com maior rapidez a sua bateria e com maior segurança. Então, já vou passar algumas dúvidas que podem surgir. A primeira, eu preciso ter o contact instalado para usar essa bateria? Não. Você não precisa ter o contact instalado no seu computador. Por quê? Porque essa bateria, ela vem com o contact player. Com o contact player, você vai utilizar todos os recursos da bateria sem necessidade de ter nenhum contact instalado. Você não precisa ter, tá? Então, ele já vem com o instalador e ele instala junto com a sua bateria DRUMICA. Então, pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. Você vai ter os mesmos recursos dessa bateria se você utilizar na versão contact player ou na versão contact full, que é a completa. Ok? Eu posso usar essa bateria sem ser no Reaper? Claro que sim. Pois a bateria é um instrumento para contact. Então, se você domina o contact na sua download, no seu multipista, com certeza você vai usufruir dos mesmos recursos dessa bateria na sua download favorita. É grátis mesmo a bateria? Sim, 100% grátis. Basta você baixar e seguir os passos para você registrar a sua bateria. O que eu vou aprender com essa videoaula? Primeiramente, a instalação completa e o registro. Tudo certinho. Você vai conhecer todas as opções de operação dessa bateria. Tudo completinho. Você vai aprender a utilizar essa bateria no Reaper. Com a sua biblioteca MIDI, que já vem com a bateria. Para você montar suas músicas sem necessidade de um instrumentista ou um controlador MIDI. Vou ensinar você a fazer o roteamento completo em canais separados dentro do Reaper. Você vai receber a bateria toda em canais separados para que você possa usufruir dos recursos de mixagem. Ensino também você a transformar o MIDI em áudio em peças individuais. Além do mais, eu envio o track template da bateria já mixada. Com esse track template, você vai ter o som dessa bateria desse jeito. Mundo também track ícones, impulsos para reverb. Que são samples de reverb. Para você utilizá-lo com o plugin Reaverb do Reaper. Mais o drum up da bateria. Que eu mesmo fiz para que fique fácil a edição da bateria dentro do Reaper. E de brinde, vou enviar para você também. Essa bateria chamada Big Mono. Que é uma bateria que tem um timbre de rock anos 80. Muito bacana. Com vários recursos também. Para a contact. Vai tudo direitinho para você. E ensino também você a utilizar os canais dela separados. Para que você possa tirar o melhor proveito também. Dessa bateria virtual para a contact. O link para adquirir a videoaula está aí. Na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais. E aguardo a sua compra. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço do Márcio Mourão. E até breve.